A Flávia não veio sozinha, a Zingira veio, está esperando a menininha, né? É uma menina. Será que vai ser cantadora como você? Eu vou incentivá-la para ser médica, advogada, se ela quiser ser... O que ela quiser ser, o que estiver reservado para ela ser. Eu vou mostrar o que é melhor, em termos técnicos, administrativos. Mas cantar é bom, né? Mas cantar é bom, né? É, maravilhoso, é. Vamos apresentar esses caboclinhos aí que você está com você, né? Este aqui é Fabrício Rios, lá da Bahia. Esse do meio é o Aldemir Rocha, meu diretor musical. Isso! Cearense, ele, cearense. Ele é cearense, né? E aquele ali é o Igor Caracas, também cearense, percussionista. Dois cearense aí. Você é da Paraíba, mas está morando em Salvador, você me falou? Eu sou paraibana, mas estou morando lá em Salvador há uns quatro anos já. E juntou com esses caboclinhos aí para fazer... Um é do Ceará, o Dois do Ceará, o outro aí e tal. A gente que tem essa carreira independente assim, toca em tudo quanto é lugar. E como às vezes não pode levar a banda também, aí acaba conhecendo muitos músicos pelo Brasil inteiro. O que facilita, né? Porque vem para São Paulo, já tem um que está aqui, que é o Igor. Aí traz só mais dois. E ele produziu os dois? Você tem aquele outro CD? Não, ele produziu esse em 2010. Esse aqui é o mais novinho, né? É o mais novinho. Vem quase junto com a Nenezinha. Olha aí, ó. Sai de retalho. Isso. Maravilhoso trabalho dela. Eu gostei muito dessa vozinha que ela tem, sabe? E quando você cantou no Passarinha aí, quando eu ouvi isso em casa, me ocorreu uma coisa interessante. O brasileiro talvez seja o povo mais romântico, assim, em termos de poesia, porque eu não conheço, eu não sei falar idioma quase nenhum, mas eu não vejo ninguém exaltar, em outro país, os pássaros, né? E nós temos no Brasil, os compositores brasileiros, tem muita música de passarinho falando sobre o pássaro. O pássaro, ele é muito valorizado na poesia brasileira. Eu conheço Azulão, vários Azulão, né? Vai, Azulão, Azulão, companheiro, vai, vai, vem. Tem várias coisas, tem o Assum Preto, o famoso Assum Preto dos Gonzaga, e tem outro Azulão também, enfim, Canarinho, tem várias músicas sobre passarinho. E você falando essa do passarinho, com essas sovozinhas aí, me ocorreu exatamente dessa coisa, de lembrar que o poeta brasileiro, ele é muito romântico, e ele valoriza muito as coisas da terra dele, principalmente as aves. O caipira mesmo valoriza muito até cavalo, o burrinho dele, tem amor por essas coisas. Eu falava um poema caipira, eu falo, às vezes eu falo, faz tempo que eu não falo, de um caboclo que vai para a guerra, na época da guerra, e ele começou a despedir das coisas do sítiozinho dele, ia para a guerra. Então, ele despedia da mulinha dele, falava com a mulinha, que ele ia deixar a mulinha, ia para a guerra. Aí despedia lá das galinhas, do galinheiro, tudo tem valor para ele, isso é bonito. Acho que só no Brasil tem isso aí, tudo bem. Eu também não sei se lá fora tem tantos pássaros como a gente tem, né? Também é, é verdade. Não, mas pássaro tem em todo lugar, mas eu não vejo na poesia, que a gente conhece muita coisa em termos de poesia, lá de fora, mas não vejo essa exaltação, a natureza, essa coisa tão forte como no Brasil. Passarinho é um animal que sempre esteve presente, é tipo aquilo que eu trago da infância, né? Não tinha essa tecnologia que tem hoje, internet, curso disso, daquilo, nada, aprende inglês, não sei o quê, nem brinquedo tinha, então o que me restou foi a natureza. É verdade, isso mesmo. Que foi tudo e que é tudo para mim. Vou cantar mais um, então? Essa outra está aqui, essa... Não, está no disco Quase Primavera. Mas aquela que eu pensei, da água. Que é o que você tem. Da água. É. Como é que chama a água? Água de lavar. Água de lavar. São de dois compositores, lá de Brasília. A gente lembra quando a mamãe da gente lavava roupa no batedor de roupa, com essa música sua. Vamos lá, então? Minha mãe lavando roupa, Entre os pássaros do quintal, Claro o dia de verão, A tremular no varal, E é o menino sonhador, Olhando o vento a balançar, Pano claro em branco o dia, Iluminou meu olhar. E é o menino sonhador, Olhando o vento a balançar, Pano claro em branco o dia, Iluminou meu olhar. Água de lavar. Água de lavar. Água de lavar. Daquele pano escorriam, Cristais de azul turquesa, Anis que do céu emanavam, Numa manhã de pureza, Minha mãe lavando roupa, Clareava o algodão, E a espuma daquela água, Eram nuvens em minhas mãos. Minha mãe lavando roupa, Lavava sim aquele dia, Cristais do céu, Nos cristais do dia, E nas águas cristalinas. Minha mãe lavando roupa, Clareava o algodão, E a espuma daquela água, Eram nuvens em minhas mãos. Água de lavar, Lavadeira, Água de lavar, Mãe clareia, Água de lavar, Lavadeira, Água de lavar, Mãe clareia, O céu arroba, O vento, Uma voz e uma canção, No brilho do dia, O momento gravou-se no meu coração, Todo azul da minha vida, Tingia em minha visão, O pano que mãe estendia, Fazenda de amor e algodão, Todo azul da minha vida, Tingia em minha visão, O pano que mãe estendia, Fazenda de amor e algodão, Minha mãe lavando roupa, Lavava assim aquele dia, Cristais no céu, Nos cristais do dia, E nas águas cristalinas, Minha mãe lavando roupa, Clareava o algodão, E a espuma daquela água, Eram nuvens em minhas mãos. Água de lavar, Lavadeira, Água de lavar, Mãe clareia, Água de lavar, Lavadeira, Água de lavar, Mãe clareia, Água de lavar, Lavadeira, Água de lavar, Mãe clareia, Água de lavar, lavadeira Água de lavar, mãe clareia Água de lavar, lavadeira Água de lavar, mãe clareia Água de lavar, lavadeira